4 laranja-feira, por R$ 2,00, R$ 9,00 a gente, um leitinho desse daqui, ó, esse aqui tá mais madurinha, né? Esse uco aqui tá por R$ 5,00, por isso. Então daqui a pouco a gente se fala. Oi minhas delicadas, bom dia, tudo bom com vocês, gente? Espero muito sim, se vocês me conhecem, prazer, eu me chamo Miquela Barro, seja muito bem-vinda ou bem-vinda para mais um vídeo aqui do nosso canal. Então, meus amores, no vídeo de hoje vai ser um vídeo, né, de vlog, de rotina. Vou tá indo lá no açouguezinho com vocês, pra uma carnezinha bem fresquinha, né? Meu marido tá trabalhando aqui na casa da vizinha, vai puxar lá o piso quando eu chegar. Vou pedir pra ele gravar pra vocês, porque a vizinha não gosta, gente. Então eu mostro ele, pelo menos, gravando um pedaço pra vocês, tá certo? Pra vocês verem aqui, né, gente, o trabalho que ele pega, ele faz muita coisa, né? Graças a Deus, quando aparece barro pra carregar, ele carrega, quando aparece ele pega umas madeiras pra fazer cerca, ele vai. Então, ele me deu cem reais, né, gente? E eu vou tá comprando algumas coisinhas, o máximo que der pra eu comprar, tá certo? Cem reais tá aqui, ó. Aí você bota aí nos comentários, se dá pra você comprar muitas coisinhas, aí onde você mora, tá certo? E eu vou tá tentando comprar o máximo de coisa, né? Eu vou tá comprando uma carnezinha, uma meridinha pros meninos, as verdurinhas, algumas coisas que tá faltando aqui dentro de casa. Vou comprar o máximo que der, né, gente? Então, eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, né, gente? Se gostar, já sabe, deixa bastante like no vídeo, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações e me segue lá no meu Instagram, que tá na descrição do vídeo, tá certo? Então, bora-se embora pra mais um vídeo. Tchau. Bom dia, quanto é que tá o quilo da carne moída? Ah, vinte e três. Vinte e três, tu bota aqui esse rei pra mim? É, eu vou tá quinto. Vamos lá, vinte e três. Tô quinta, hein? É, pode deixar. Se seis, pode deixar. Se seis, não vai deixar. Tá certo. Se inscreva no canal. 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 E... A gente... Se inscreva no canal. E... Tá certo? E... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Pronto, minhas gatas, terminei aqui o almocinho Vou tá botando o almocinho das crianças agora, né? Já tá na hora deles comer Fiz o macarrãozinho Ó que macarrão bonito, gente Com aquele molho que eu já ensinei aqui como eu faço no canal Feijãozinho Olha que lindo, gente Tá um cheiro maravilhoso aqui Aqui foi o arrozinho, né? Porque bosquinho e riquelmo só gostam de arrozinho E aqui, ó, gente A carnezinha moída Pra aqui, gente Que coisa mais linda, gente Tá um cheiro maravilhoso, meus amores Graças a Deus Vou tá botando aqui o almocinho deles agora E dá ele Já tá na hora deles almoçarem Então bora almoçar Pronto, gente Espero muito que vocês tenham gostado desse dia Desse vlog de rotina Ir pro mercadinho Ir comprando a mistura Se gostou do vídeo, gente Não se esquece, meus amores Deixa bastante like no vídeo Um grande beijo pra vocês Um ótimo sábado abençoado Um ótimo domingo De muita paz E tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí